Juiz de Fora, 10 de março de 1937 Célia, a você e a todos os seus, os meus melhores portos de bem-estar Graças a Deus, aqui cheguei em São e Salvo Apenas com um pequeno atraso de meia hora, mais ou menos Encontrei todos bons, os humanos, muitos, generosos Me pareceram bem contentes, os sobrinhos alegres e fortes Sendo que a menorzinha, Maria Cecília, muito admirada com o novo hóspede Quando a mamãe lhe perguntava quem era, ele respondia É o doutor Assim, passamos a primeira tarde, assentando planos e combinando projetos Nesse mesmo dia e no dia seguinte, iniciei as minhas providências Assistei-me com alguns conhecidos médicos Fui apresentado a outros colegas e preparei entrada na Santa Casa Onde já estive hoje pela manhã durante muito tempo Ali tive ocasião de assistir vários serviços e obtive a necessária permissão Do diretor clínico, doutor Vilassa, para trabalhar lá diariamente Amanhã serei apresentado na fábrica e deverei percorrer outros serviços com gêneros De todos tenho encontrado a melhor boa vontade O Baptista me disse mesmo que antes não pensava ser a coisa tão promissora como lhe parece agora Depois de trocar ideias a esse respeito com alguns médicos mais conceituados daqui Doutor João Vilassa Nunca, doutor João Vilassa, Castro Teixeira e etc Veja pois como já foi iniciada a luta Dentro de poucos dias estarei com tudo ocorrendo normalmente Se Deus quiser E isso há de ser o prenúncio seguro do nosso futuro ricojo e feliz Mas é preciso que você reze muito Para que tudo prossiga sem interrupções Ouviu? Temos um grandioso destino a realizar E é necessário que ele se estabeleça em toda a sua plenitude Transbordante de encantos Enriquecido de graças E aureolado de bênçãos E então Haveremos de ser felizes Porque nisso se resume o nosso grande ideal Eis por que no meio de todo esse reboliço em que vivo hoje Não posso esquecê-la nunca E é sempre com saudades que me recordo daqueles dias em que estamos juntos Recomendei aos seus queridos pais E transmite-me muitas lembranças E E bondosas Célia Não vou esquecer Dia Parece que escrever Me atrapalharam Me atrapalharam Me atrapalharam Sélia Olha lá Gente Solve Deixa eu registrar Registrar nesse momento aqui Sem óculos Aí Olha aí Acertei a luz A unidade do seu pai, por favor Este lugar Espere Ficou Bom In floral Aqui Av Al Em ø